Meu Deus, é um bug, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega, pega... Meu Deus! O que aconteceu? Ele sumiu. Cadê ele? Ele tava aqui agora. Cadê ele? Galera, o bug chegou no canal e falou que ia jogar com a gente. Primeiro, procurei a fundo saber o bug, foi atrás da minha amiga Luluca aqui no YouTube. E agora, ele veio aqui e falou que queria jogar, que a menina sem nome trouxe ele. Então, a menina sem nome conhece esse bug? A menina sem nome chegou e falou assim, espera aí, galera, e trouxe ele. Espera aí, trouxe esse bug. Galera, deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente não sabe quem é esse bug. Eu falei, vamos gravar outro vídeo, vamos procurar ele aqui, porque... Sério, e o pior é que tá vazio. Depois que a gente tá olhando aqui, não tem ninguém. Tá, pois é. Literalmente tranquilo. Ele sumiu completamente. Oi? O bug mandou um oi, gente. Mas não tem seu número, Fer. Todos eles têm meu número. Eu acho que, sei lá, eles passam meu número pra todo mundo e ficam... Eles ficam atrás de mim. Ele mandou um oi. Será que ele tá olhando a gente? Será? Mas aonde? Daqui não dá pra ver ninguém. Estou vendo vocês. Ai, Fer. Estou vendo vocês. Como? A gente não tá vendo ele. Eu não tô vendo ele. Eu também não. Será que ele... Meu Deus. Meu Deus. Ele tá ligando, gente. Pera. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, é o bug. Meu Deus, ele tá aqui no condomínio. Calma aí, deixa eu virar aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Gente, onde que ele tá? Pera. Ele tá mostrando uma planta. Ele tá naquela... Onde ele tá? Ele tá mostrando. Vamos lá. Ele tá mostrando. Ele tá mostrando onde ele tá. Calma aí, gente. Vocês estão conseguindo enxergar? Olha isso aqui. Ele tá mostrando onde ele tá. Ele tá mostrando uma árvore vermelha. Árvore vermelha. Eu acho que é do outro lado. Vamos do outro lado. Olha lá, ele tá mostrando a árvore vermelha. Isso é um jogo pra procurar ele? Ele tá brincando de esconde, esconde. O que é isso? Olha aqui. Meu Deus. Ele tá mexendo na cara. Gente, ele quase tirou a máscara. Meu Deus. Meu Deus. O que ele quer, Mari? Fica de olho. Eu tô de olho. É ali, não é? Eu acho que é ali. Ele tá saindo. Ele tá saindo. Vamos rápido. Por que ele tá indo? Eu não sei. Ele tá indo. Pera aí. Calma, gente. Não tem como ele sair de um lado. Gente, olha lá. Gente, olha os carros. É lá onde ele tava gravando. Pera. Passa aqui por baixo. Bug, fica aí. Aqui, ó. Ele tava aqui. Ele tava desse lado aqui. Calma. Cadê ele? Ele tá mostrando a frente do prédio. Ele tava... Calma, calma. Ele tava aqui. Ele tava aqui. Ele tá olhando pra gente. Gente, como ele é bizarro. Ó, ele tá aqui. Tá. A gente tá aqui, Bug. Ué? Ele não tá em um lugar nenhum. Meu Deus. Ele desapareceu. Ele desapareceu. Onde ele tá indo? Pera, ele falou que ele tá na frente do... Ele tá mostrando a frente do prédio. Cadê esse bug? Gente, aqui, ó. No celular. Oi, tudo bem? Tudo bom? Cadê? Cadê esse cara? Ele tava mostrando aqui a parte da frente do prédio. Ele fugiu. Ele tá aqui agora. Ele fugiu. Aqui, ó. Será que ele não foi desse daqui que ele mostrou pra gente? Esse negócio vermelho? Será? Pode ser. Ele tá mostrando essa parte de cima aqui do prédio, ó. Ele tá mostrando essas partes do prédio. Pera. Piscina. Na piscina. Bem, ele tá na piscina. Ele foi pra piscina. Ele foi pra piscina. Gente, olha que estranho. Ele tá passando por cima. Gente, ele tava aqui na piscina agora. Mas como que a gente não consegue ver ele? Ali. Ali o bug. O bug ali. Vai, gente. Pega ele. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pega ele. Pega ele. Vai, vai, vai. Eu vim pelo outro lado. Pera aí. Eu vou pegar ele pelo outro lado. Vai, vai, Vitor. Pega ele, Vitor. Vai. Gente, ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Meu Deus, o bug. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Meu Deus. O que aconteceu? Ele sumiu. Cadê ele? Ele tava aqui agora. Cadê ele? O que aconteceu? Tem buraco. Eu tava quase encostando nele e ele sumiu. Gente, que cara louco. Pera, vem cá. Pera. Será que ele não tá aqui no condomínio ainda? Ai, mensagem. O jogo só está começando. Meu filho é querido. Adorei o jogo. Gente, eu não teve nem opção de começar esse jogo ou não. Só começou. Como que um vilão... Some. Some. Abacadabra. Tipo, bum. Gente. Foi literalmente um bug de vídeo. Foi alguma coisa que aconteceu. Eu tava quase pegando ele. Tava ali pertinho. Não, o Vitor chegou a encostar nele e ele sumiu. Falha na Matrix. Falha na Matrix. Gente, sério. Tô chocado até agora, sério. Tô assustado. Galera, comenta aqui embaixo. O que vocês acham que aconteceu? O porquê disso ter acontecido? E se ele realmente some? Se ele buga e some? O que que acontece? Ele é uma falha na Matrix. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.